Índios Kayapó do sudeste do estado fizeram um protesto em frente à sede do Distrito Sanitário Indígena de Redenção, sul do estado. Eles são contra a nomeação de um ex-vereador da cidade como novo coordenador do distrito e querem que o cargo seja ocupado por um representante dos Kayapó. Os índios permanecem no local e informaram que só vão sair quando forem atendidos. Até agora, a FUNAI não se posicionou sobre essa manifestação.